Daí, gurizada? Hoje então vamos limpar os cartuchinhos de metal aí, de um jeitinho bem prático, olha, pode ver que tá bem sujinho meus cartuchos, né? Vamos fazer um esqueminha aqui pra ficar bem no capricho, estão todos desespoletados, né? Eu exprimi o suco de um limão aqui, dentro desse saravacinho, e nós vamos usar o vinagre de álcool. Vamos botar uma quantidade aí meia boa, né? De vinagre de álcool, vinagre nunca é demais. Eu peguei e tive o trabalho de cortar um zaramite de ferrinho galvanizado, pode ser prego, pode ser clipe, né? Aqueles clipezinhos de papel, e nós vamos misturar tudo isso aí junto dentro dessa garrafinha aqui, ó, tá? Largar os cartuchos, esse vinagre aí com limão, vamos botar um pouquinho d'água aí, e se tiver e quiser colocar um pouquinho de detergente, dá também, tá? Então vamos jogar tudo aí pra dentro, daquele jeito velho bem carinhoso, né? Tem uns cartuchos de quarentinha aqui no meio também, que estão meio judiadinho. Vamos aproveitar e vamos largar também, né? Larguemos os araminho aqui, os pedacinhos, vamos botar aqui também. Uma garrafinha de 600 eu tô usando. Tá tudo aqui. Agora nós vamos largar a nossa solução, mas eu vou ir lá pra pia pra evitar constrangimentos com a patrulha, tá? Já, já eu volto. Nosso punil improvisado aqui. Larguei uma solução aqui. Agora eu vou lá buscar um pouco de detergente pra colocar junto, hein? Tá aqui nossa solução aqui, eu completei um pouquinho de detergente, e coloquei um pouco de água também ali. Deixei um vãozinho aqui, de ar aqui, como eles são os cartuchos que vão trabalhar aqui dentro, ó. Tá? Tem gente que pega isso aqui e fica sacoaiando, tem o pessoal que usa aquela centrífota, ficam girando, mas eu vou ensinar um macetezinho que eu te levo a vocês. Me acompanhe. Então, avisada, nós temos a centrífota aqui pra nossos cartuchos aqui, que abre o tanquinho da patrulha e joga dentro. A hora que eu terminar de lavar a roupa é só vir buscar, tá? Logo, logo eu volto com o resultado pra vocês. Vamos parar na verdade agora, depois de duas maquinadas. Duas maquinadas, duas tanquinhadas, né? Eu batendo lá, a água aí tá bem preta. Eita, nóis! Tá apurado aqui o litrinho. Aí. A gente apertado bem. Vou botar um velho escorredorzinho aqui pra estirar e não perder nossos pinos. E aí, nós não podemos perder que nós estamos depurando no olhinho aqui. E na próxima, nós dizemos, não é bom. Deixa eu botar a cartucho aqui. Vamos caramba, hein? Olha o cartuchinho na quarentinha. Rapaz, olha isso, ó. Nossa, que brilho. O que que achou? A senhora não precisa botar a cartucho aqui dentro. Aí, vê se não é. Lá fica bem arreadinho. Ah, não. Vou dar uma pausa no vídeo e vou ter que apelar pra ignorância contra essa garrafinha, senão eu vou sofrer muito. Olha que eu já morro. Essa porcaria aqui no ar. Ei, quero ver se não sai da... Voltando ao vídeo, tá agora sim, aí. Que capricho! Olha só como é que ficou os cartuchinhos. Ficou bonito, né, mulher? Ficou. Aí, ó. Vou dar uma passada deles na água agora pra tirar o excesso. Olha o meu espininho aqui. E vou botar eles pra secar. Depois eu venho com o resultado final pra vocês, cruzado. Aí só. Brilhou, né? Brilhou. Ótimo cartucho de quarentinha aqui dentro de 36. Olha o outro, ó. Tá cartuchado, né? É bom que fica bem limpo por dentro. Vou passar na água, hein? E já cortamos aí com o resultado final. Vou mostrar pra vocês, ó, os cartuchinhos. O antes e o depois, ó. Ele mudou um pouquinho o tom dele. Mas ficaram bem bonitos. Bem limpinhos. Aquela tática aí dos palitinhos de... De metal ali ajudam bastante. Isso que eu não, não, diga assim, não batei muito. Não botei bater muito, né? Vou botar aqui uns quarenta minutos aí dentro da máquina de lavar roupa. Olha como é que ficou os cartuchinhos. Então, tá aí, ó. Vou deixar secar agora eles. Bem, né? De repente, se botar eles no forninho aí, numa temperatura em uma baixinha ali. Pra eles dar uma enxugada boa, né? E depois é só carregar o fogão dele como ficou limpinho também, ó. Vale a pena, gente. Bem ligeirinho, sem esforço nenhum. Foi limão. Um pouquinho de detergente. Vinagre de álcool, né? Tendo a garrafinha. Completei ela com água e larguei dentro da máquina. Deixei batendo por uns quarenta minutos, ó. Com os cartuchinhos bem limpinhos. Então, quem gostou do videozinho, deixa o like, né? Faz um conteúdo bacana aí pro canal. Mais uma dica especial. Lembrando que foram feitos tudo com o máximo. De segurança possível, tá? Todos os cartuchos descarregados, né? Me certifiquei aí que estavam descarregados aí. Foram tomadas todas as medidas de segurança possíveis, tá bom?